Música A satisfação é muito grande, porque quando eu iniciei nesse grupo, eu tinha uma base de 14 anos E graças a Deus estou com 53 e estou firme e forte, passando de geração em geração Agora eu estou, estamos colocando meu neto Música O dia que começou, eu acompanho todos os carimbais que eles estavam Saiu nós, e tudo era, aqui na Providência, era quase uma semana nós dançando carimbó Música É muita alegria, muito bom, graças a Deus Pra mim sempre fui, a minha diversão é carimbó Ocupano e danço, e como danço Música E hoje está aí o nosso grupo, novamente vivo, tocando, passando alegria Porque o nosso grupo foi fundado não pra disputar com outro grupo O nosso grupo foi fundado pra transmitir alegria, pra transmitir felicidade e fazer amizade com todos O grupo de carimbó Unido do Olho d'Água, hoje 29 de setembro, completa o seu 43º aniversário É o grupo mais velho de São Miguel do Guamá, é o primeiro grupo Por sinal, é o pioneiro mesmo de São Miguel do Guamá O nosso grupo conta hoje com várias composições próprias Inclusive hoje será a gravação desse DVD lá na Orla, no Bar do Hélio E vamos fazer de tudo pra mais uma vez Nós passarmos alegria para as pessoas que vão lá participar Música 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 Tava pescando bolinha, bolinha no voo E ria pescada, bolinha, beijou-te o farão Tava pescando bolinha, bolinha no voo E ria pescada, bolinha, beijou-te o farão Música 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 Fala pescado bolinha, bolinha, beijou-te o farão Não vá pescar minha marina, não diga-na-na-na E a pescar da marina, como você é o carão Ah, quando vou pescar, na ver a marina, não se dizem lá Ah, quando vou pescar, na ver a marina, não se dizem lá Música 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 Boa, boa bolaña, boa bola, 있었ante sonho paia Boa, boa bola, boa bola, boa bola, bat geta só Antonomani Boa, boa bola, boa bola, ditan que só não vai lá Baila bacalhau de 못 bote eichtaste sonho paia Baila bacalhau de leitaste e seguro de savo paia Só pra essa berrovolla Boa, boa lleva bola, boa bola, baixalha Morena Baila, Morena Baila, Chupan, 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 Chupan Morena Baila, Morena Baila, Chupan, Chupan Morena Baila, Morena Baila, Chupan Morena Baila, 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 More A águia é de saída, princesa, princesa, o teu encanto é uma beleza, princesa, princesa, o teu encanto é uma beleza, que eu salvo, nunca espero que princesa, eu sei que erra, sei o meu corpo e o teu encanto é uma beleza. A águia é de saída, já ouve falar, nunca espero que princesa, eu sei que ela tem um corpo e o teu encanto é uma beleza, rolando um corpo e a águia é cristal de cá, princesa, princesa, o teu encanto é uma beleza, princesa, princesa, o teu encanto é uma beleza. A águia é de saída, princesa, o teu encanto é uma beleza, princesa, o teu encanto é uma beleza, A águia é do irmã é da cor,�로 park, o teu encanto é uma beleza, pois azer é umafficade que o Passion Βõe o teu encanto é uma beleza, Attorney que o seu encanto é uma beleza, memberi-se um ocanto é uma beleza, e o teu encanto é uma beleza,igsam e o teu encanto é uma beleza, πrisa o teu encanto é uma beleza, Eu quero a tua vida, que eu sou de sua dor Eu canto a minha certeza, que eu sou de ser de canto A minha vida é a tua arte, que eu sou de caral Eu sinto o meu tempo, que eu sou de ser de canto Eu sinto o meu tempo, que eu sou de caral Eu sinto o meu tempo, que eu sou de ser de canto Eu sinto o meu tempo, que eu sou de ser de canto Eu sinto o meu tempo, que eu sou de caral Eu sinto o meu tempo, que eu sou de ser de canto Eu sinto o meu tempo, que eu sou de caral Eu sinto o meu tempo, que eu sou de caral Eu sinto o meu tempo, que eu sou de caral Eu sinto o meu tempo, que eu sou de ser de canto Morango, 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 mor Paz do coração, o meu destrubrante Gostar no joguei, o olhar do meu pranto E por ela também O meu destrubrante Gostar no joguei, o olhar do meu pranto E por ela também O meu destrubrante Gostar no joguei, o olhar do meu pranto E por ela também O meu destrubrante Gostar no joguei, o olhar do meu pranto E por ela também O meu destrubrante Gostar no joguei, o olhar do meu pranto 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 Estou apaixonado por baixo do coração Eu também sou grata, meus filhos aqui Eu não me adoro me pronta e quero ganhar no teu amor Eu também sou grata, meus filhos aqui Eu também sou grata, meu filho aqui Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 É mais que eu amo a saudade que a gente Eu sabia que era um pouco de amor Se você não quer me ligar, eu vou fazer É mais que eu amo a saudade que a gente sofre E a sua vez eu digo Por isso eu não quero me ligar, eu vou fazer É mais que eu amo a saudade que a gente sofre E a sua vez eu amo a saudade que a gente sofre E a sua vez eu amo a saudade que a gente sofre E a sua vez eu amo a saudade que a gente sofre E a sua vez eu amo a saudade que a gente sofre E a sua vez eu amo a saudade que a gente sofre E a sua vez eu amo a saudade que a gente sofre fechado em 1979 pelos amigos e meus compadres Adolfo Fariar de Moura e Larino Fariar de Moura e outros como eu mestre Maito com padre Chinosa com padre Pió e outros que fundaram nosso grupo com padre Cominho que está sentado aqui e todo o material do grupo logo no início foi confeccionado pelos irmãos Adolfo Fariar de Moura e Mucito foi feito os tambores a onça que é a nossa cuica grande foi feito o ganzá banjo tudo eles fizeram para nós e o grupo de 79 que foi fundado ele somente era para tocar nos quintal para a gente tomar a nossa cachaçinha fazer alguma coisa sabe só para a gente se divertir em 89 nós resolvemos sofisticar o grupo colocamos uma flauta depois colocamos um saxofone que inclusive quem tocou o saxofone foi o sargento Higino por muitos anos veio a falecer nos deixando muita saudade o nosso primeiro bandista também o Henrique veio a falecer também nos deixando também muita saudade e o grupo sentiu um abalo nesse tipo de coisa né só que nós levantamos a cabeça conversamos com alguns amigos que hoje reside lá em lituia como é o mi é o Breno Arliss ou a dona Hortência e nós convidamos esse pessoal para embalar o nosso grupo é aquelas pessoas que nos ajudaram muito no grupo como a família do sargento Higino a família do Henrique a família da Kumari Maria do Cuminho a da dona Joana Barbosa é da Kumari Paula que foi uma das lançarinas a nossa que nos deixou muita saudade entendeu e o nosso grupo tá aí firme e forte transmitindo sempre alegria tá aí e aí